Após 15 horas de uma intensa prova de resistência, Beatriz Reis emergiu como a vitoriosa na corrida pela liderança no Big Brother Brasil 24, enfrentando Davi Brito pela coroa, ambos segurando seus enormes cachorros quentes enquanto giravam. A participante garantiu sua permanência por mais uma semana no reality show global. Os entusiastas do programa tiveram o prazer de testemunhar uma verdadeira prova de resistência. Durante a disputa, os participantes se mantiveram em pé, agarrados a uma peculiar estrutura em forma de cachorro quente gigante, suportando água e vento incessantes por horas. No entanto, os quatro primeiros a desistirem da competição enfrentaram diversas consequências. Conforme anunciado por Tadeu Schmidt antes do início da prova do líder, os participantes que abandonassem a prova prematuramente sofreriam implicações no BBB 24. O primeiro a ser eliminado foi Lucas Henrique, que deixou a competição em menos de uma hora e se viu automaticamente indicado para a berlinda da semana. Em seguida, MC Bin abandonou a prova e, como resultado, não participará da prova do anjo marcada para este sábado, 9. Yasmin Brunner foi a terceira a desistir, enfrentando a impossibilidade de ser imunizada caso conquiste o anjo ou seja escolhida pelo responsável. Por fim, Alane Dias foi a sister que encarou a última consequência, ficando relegada à Xepa por mais uma semana.